A TV do Gringo está no ar, oferecimento É Cossil, você conhece, você confia Arte Digital, Grandes Impressões, 4009-9090 Unigráfica, a melhor do Rio Grande do Norte Mercearia Sanduíches, paixão por sanduíche, paixão por futebol Olha, eu tive uma conversa há pouco com o Dr. Rodrigo Que está hoje respondendo pelo departamento médico Ele me colocou na situação dos três atletas Do Murilo, do Léo Gamalho e do Renato Portiguar O Murilo é o caso mais sério Talvez exista mais dificuldade de utilização do atleta Mas eu penso que o Renato Portiguar e o próprio Léo Gamalho Já estejam em condições para nos ajudar nesse jogo de domingo Então vamos aguardar Espero que realmente os atletas estejam em condições Que são bons jogadores e principalmente nessa reta final É muito importante nós contarmos com todos Voltando no jogo, o 3-5-2 lhe agradou? Olha, na verdade eu sempre tenho dito que todo sistema é bom Não existe sistema ruim O importante é que a gente possa encaixar as peças E essas peças possam produzir, né? Então todos os sistemas, o 3-5-2, o 4-3-3, o 4-4-2, o 3-6-1 Todos os sistemas são bons Na verdade tem que ser utilizado da maneira correta E eu penso que no jogo de ontem Houve uma organização boa Embora nós tivemos algumas dificuldades do jogo normais Pelo fato de estarmos jogando fora de casa Pegarmos um adversário com ímpeto muito forte Para poder naturalmente buscar o seu resultado E eu penso que nos prós e nos contras Eu acredito que a equipe do ABC tenha dado uma resposta positiva Em relação ao sistema E ao próprio rendimento individual e coletivo da equipe Agora é lógico que temos um segundo jogo Onde eu não sei ainda se vão manter essa forma de jogo Vamos aguardar E se nós vamos fazer alguma alteração Inclusive até com relação ao retorno do Renato Do próprio Leo Gamalho Se eles estiverem em condições de jogo Então tudo isso vai ser raciocinado, analisado Mas o importante é que se ressalte Que o ABC não conseguiu ainda a sua classificação Ou o título do turno Nós vamos precisar de muita concentração Muita humildade, muita seriedade Respeitando-se sempre o adversário E novamente, conclamando o torcedor amecedista É importante, é muito importante Que ele venha no jogo de domingo Que ele possa estar conosco Porque vai ser um grande reforço E o seu incentivo na luta contra o adversário